Eu tenho um carinho muito, muito, muito especial. A Assunção Aguiar, ela é superintendente de promoção de igualdade racial e povos originários e militante do grupo afrocultural Coisa de Nego. A Assunção, inclusive, ainda há pouco a gente estava contando a história da Célia, que é uma grande mulher que você conhece muito, sobre a história dela também. E a gente estava falando justamente sobre essa questão do empoderamento feminino que nunca teve tão em alta, né? Exatamente. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, as que irão nos ver depois. Mas, assim, é um prazer estar aqui, primeiro, né? E dizer que, de fato, essa pauta empoderamento feminino, especialmente aí eu puxo para esse lado do empoderamento da mulher negra. Da mulher negra, com certeza. É de por de mais oportuno, porque a gente já faz história a vida toda. Porém, essas histórias, elas não eram visibilizadas. E hoje, a gente percebe essa visibilidade, essa coisa de apenas, não apenas olhar, mas também dizer o que essas mulheres estão fazendo. A exemplo dessa nossa irmã empoderada, né? Que é a Célia. Que é a Célia. Maravilhosa. A Célia tem uma história maravilhosa. Uma história de superações, assim, que mostra, assim, várias vertentes da história da Célia. De uma mulher prostituta, que faz uma luta comunitária, que agrega várias pessoas dentro dessa história que ela vai construindo. E isso é importante, porque nós estamos chamando isso de empoderamento e empoderamento coletivo. 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 É isso que é o melhor. Que é o melhor. Porque a gente precisa compreender. E aí, nós, mulheres negras, a gente, ao longo das nossas histórias, foi ensinado, ah, a mulher negra é rival. As mulheres, em si, é colocadas... Foram colocadas como sendo rivais. Exato. Mas a gente também tem mostrado que há uma irmandade muito forte entre nós. Com certeza. A ideia de você, uma segurar na mão da outra, mesmo sabendo que nem sempre essa mão é forte, mas há uma mão que segura a outra e a Célia pratica isso na comunidade. Pratica isso na comunidade, pratica isso através da APROSP, através do trabalho que ela tem também como conselheira municipal. Na verdade, eu posso dizer para vocês, hoje, estando secretária municipal de políticas públicas para as mulheres, eu agradeço muito a oportunidade de estar convivendo com tantas mulheres fortes, guerreiras, que lutam por mim, que lutam por você, que lutam por nós, mulheres. E que bom que nós tivemos tantas mulheres. Por exemplo, a gente foi falar aí na tarde de ontem, se a gente for parar para pensar, e a gente poder olhar realmente de uma forma diferenciada, falando do Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, das escolas de samba. A gente vê as escolas de samba desfilando, mas muitas vezes, será que a gente para para pensar qual foi o objetivo daquela escola, o que aquela escola de samba queria trazer para a avenida, qual a história essa escola de samba queria passar, qual a luta. E a Unidos do Virador, eu acho que em 2020, salvo engano, eu vi que ela trouxe muito a temática do empoderamento feminino. Ela sempre ficou liberada, segundo, terceiro, e agora chegou lá. E ela vinha falando muito sobre o empoderamento feminino. E esse ano, ela destacou as crenças dos povos africanos, a força das mulheres da costa da Amina, uma poderosa irmandade de guerreiras. Então, foi muito bonito a gente ver aí, exatamente, o culto à tradição africana. Exatamente. É bom que a gente olhe para esse trabalho das escolas de samba, que tem prestado um grande serviço à sociedade, no tocante ao enfrentamento a vários tipos de preconceito. Nesse momento específico, o enredo da Viradouro, ela é provocativa, mas ele foi tão respeitoso com a história, do contar a história, que observava que quem estava ali, se deliciando com aquele desfile, não tinha outra palavra, senão, está lindo, está maravilhoso. A história das crenças dos povos africanos, trazendo essa coisa da serpente como sendo a deusa, numa perspectiva de empoderamento. Trazer as mulheres, porque o carnaval, minha gente, mesmo quando a gente começa a dizer, ah, o carnaval tem tudo a ver com a comunidade negra, e tem pessoas que digam assim, ah, mas o carnaval não foi criado pelos negros. Não foi criado pelos negros, talvez, né? Porque a gente sabe que nas cortes portuguesas, francesas, tinha esses bailes, mas foi popularizado nas comunidades periféricas. E esse carnaval que nós vimos esse ano, todos tinham uma preocupação. Por exemplo, a Mangueira, trouxe uma homenagem belíssima a Malone. Para a Alcione. Foi linda a homenagem para a Malone. Linda a homenagem. E aí, quando a gente vai para o Viradouro, a gente vai ver que eles contam a história da deusa, né? Da serpente, que simboliza a serpente mordendo o rabo, que simboliza o infinito, que traz para a nossa roda a importância das mulheres negras, em todos os espaços, a porta-bandeira ali, trazendo aquele balé fantástico da cumplicidade, né? Dessa altivez da mulher negra. Aí você olha do outro lado, a Erika Gerusa, rainha. Que linda! A gente, ela estava tão emocionada ontem. Ela estava feliz, feliz. Porque é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Da nossa história. A gente acompanha as escolas de samba e já é tradição para a gente ficar acompanhando ali quem vai ganhar. Então, a gente via a empolgação da escola, né? Dela lá, defendendo a sua escola. E aí tem mais, olha, e a gente olhando ali, tinha uma diversidade. Eles trouxeram ali a área de passista, trazendo também a Vivi, né? Que ela é uma mulher que representa o danismo. Sim. Achei muito interessante. Aquilo nos tocou muito. Aquilo ali, para mim, é inclusão. Inclusão. É inclusão. Sabe? Então, é sobre isso. Não é sobre o carnaval pelo carnaval. Nós estamos falando de um lugar que as pessoas estão muito atentas de enfrentar o preconceito do racismo religioso. Também trazer para o debate a importância da inclusão das pessoas que são diferentes no contexto da sociedade. E a negritude, gente, quando eu penso nessa questão de temas que traz a negritude para o debate, a gente não deixa ninguém de fora. Porque a nossa religião, ela acolhe os brancos, os pretos, os gays, as lésbicas. As pessoas estão dentro da nossa religião. E o carnaval também. Exato. E é sobre isso, Assunção, que a gente tem que lutar, né? É que a gente tem que tornar a nossa sociedade, que a gente possa ter a nova geração aí com uma cabeça diferente. Que eles não sofram o que nós sofremos com esses preconceitos, com o machismo. Quando a gente vai falar, por exemplo, da mulher negra, as mulheres negras são as mulheres, as vítimas de violência doméstica, as maiores violências são com as mulheres negras. Se você vai falar da violência do parto, também são as mulheres negras. Então, assim, essa questão da violência doméstica, hoje, você como secretária, eu vejo a Zenaide como secretária estadual da mulher. Maravilhosa, me dá um beijo também. A nossa luta, na verdade, a gente tem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Também tem essa coisa de compreender que a luta não é uma lutando do lado, outra lutando do outro. É uma luta coletiva. É uma luta que tem uma finalidade. E essa finalidade é chegar naquela mulher que está lá na periferia, lá na favela, lá na comunidade quilombola, lá na comunidade indígena. Quer dizer, essa mulher que muitas vezes não saiu ainda daquele reduto, que sofre todos os tipos de mazela e o trabalho das políticas públicas é tirar essas mulheres desse lugar e deixarem elas serem empoderadas, visibilizadas. E não é sobre politicagem, né, Assunção? Não, não. Mas é sobre missão. Missão. É sobre a gente entender que a gente precisa se unir. Apesar de que tudo a gente faz política, mas quando eu falo da inclusão da mulher dentro desse debate, é exatamente para que nós possamos compreender que dá para a gente caminhar junto de mãos dadas, com certeza. E é exatamente isso que a gente quer, que você que está assistindo aí a gente agora, que você mulher que está agora aí assistindo a gente, que nós possamos realmente entender umas às outras, que a gente possa se livrar desses preconceitos e números que existem, que a sociedade como um todo, a gente luta pela igualdade de gênero, é isso que a gente quer para uma sociedade mais feliz, né? Com certeza. É para que nós possamos ter os nossos filhos, nossos netos, sendo homens e mulheres que vivam num ambiente sadio. E essa luta é de todas nós, mães, pais e família. É isso. Assunção, olha, a gente está aí com imagens, a gente vai para o intervalo comercial com essas imagens da Unidos do Virador, essa grande escola campeã do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. Você esteve lá em Salvador, né, Assunção? Eu só fiquei te acompanhando. Estive, menina, 50 anos de ler a IEM, minha gente. Foi lindo demais. Lindo demais, gente. Obrigada, Assunção, pela participação no programa. E parabéns pelo seu trabalho lá, frente dessa superintendência de promoção de igualdade racial e essa militância que você tem, que é muito importante para nós, mulheres. Eu que agradeço, Carla, agradeço a todas as pessoas que lhe acompanham, que estão nos vendo nesse momento, meu axé, meu abraço a todos e todas. E a nossa superintendência está lá à disposição para toda a comunidade negra e não negra que tem o compromisso de ter uma sociedade mais justa e igualitária. É isso aí. Um forte axé para todos e todas. Um forte axé para você e para você que está em casa. Fica com as imagens aí da Unidos do Virador. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, já. E aí